Sanfoneiro Quando vai tocar Não pode ver mulher Fica logo assanhado Fica todo ouro e sabe Esquece de tocar Toque sanfoneiro, toque sanfoneiro Toque que eu tô doida pra dançar Toque sanfoneiro, toque sanfoneiro Toque que eu quero me espalhar Toque sanfoneiro, toque sanfoneiro Toque que eu tô doida pra dançar Toque sanfoneiro, toque sanfoneiro Toque sanfoneiro, toque sanfoneiro Toque que eu quero me espalhar Cadê o sanfoneiro que eu não vejo ele tocar? Chame logo o sanfoneiro que eu quero dançar Cadê o sanfoneiro que eu não vejo ele tocar? Chame logo o sanfoneiro que eu quero dançar Esse sanfoneiro não é fulou que xixeira E quando chega no forró, onde vai tocar? Não pode ver mulher, fica logo assanhado Fica todo oriçado e esquece de tocar Toque o sanfoneiro, toque o sanfoneiro Daqui que eu tô doido pra dançar Toque o sanfoneiro, toque o sanfoneiro Daqui que eu quero me espalhar Toque o sanfoneiro, toque o sanfoneiro Daqui que eu não vejo pra dançar Toque o sanfoneiro, toque o sanfoneiro Daqui que eu quero me espalhar Legenda Adriana Zanotto